É pescagem Neri Baianino Neri Baianino É ao vivo, no canal gravando, falando não fizemos live porque não tem internet Neri Baianino Baianino Gravando Neri Baianino Neri Baianino Neri está a 0, será? Neri Baianino Ah, Neri é perigoso, hein? O que é agora? O que é que dá, hein? O que é que dá, hein? O que é? O que é, Neri? Cuidado 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 A Tua O que é que dá A Tua Mãé? Minha Seu A Tua Não tem como errar mais, não? Segunda vez, Mairi Deu boa sorte, Mairi E agora? E agora? Agora é o que? É nega, é nega agora? É neguinho?